A polícia suspeita que um carro de família que foi atingido por tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi confundido com o veículo de traficantes. O pai e dois filhos adolescentes iriam passar o carnaval na praia e o menor, de 15 anos, levou um tiro no pescoço e morreu. As marcas dos disparos ficaram espalhadas por todo o carro. A família iria passar o carnaval em uma praia na região dos lagos quando foi atacada perto de uma favela em Duque de Caxias na madrugada deste sábado. Edmar e os dois filhos adolescentes foram baleados. O biólogo parou o carro para pegar um amigo que também iria viajar com a família. Ao dar ré no veículo, criminosos em quatro motos se aproximaram e começaram a atirar. Mesmo ferido no pé, o pai dirigiu por 11 quilômetros até este hospital. A filha, de 17 anos, levou um tiro no abdômen e outro na perna. Com uma fratura exposta, ela está internada. O quadro de saúde dela é estável. Já o irmão e Juan Saluce de Jesus, de 15, baleado no pescoço, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Ele morreu no domingo. Mas o Instituto Médico Legal só liberou o corpo na tarde desta segunda-feira. Não sei nem dizer vítima de quem. Eu queria estar com meu filho, muito jovem, muito jovem, muito jovem. A gente tinha vários planos, ele tinha vários planos. Então a minha tristeza, a minha revolta foi essa, que foi uma covardia. De acordo com a perícia, o carro da família teve seis perfurações de arma de fogo. O pai, de Juan, já prestou depoimento na delegacia. Por enquanto, a Polícia Civil identificou pelo menos dois suspeitos do crime. A polícia suspeita que o carro da família tenha sido confundido com o de traficantes rivais. O corpo de Juan será enterrado nesta terça-feira em um cemitério de Duque de Caxias. A gente acha que um filho do nosso lado nunca vai correr perigo. E acabou que aconteceu com o meu filho, mais novo, entendeu? Comigo, do meu lado.